Que horário bom para o meu cachorro latir, né? Tá gravando? Tá gravando? Hello, hello, hello! Partiu! Mais um joguinho aqui, as mesmas fases do Crash Bandicoot. Que porra é essa? Assim, eu nunca joguei esse Crash 2 aqui, então eu não faço ideia do que foi. O que é que tá acontecendo? É isso? O que eu tenho que fazer? Ah, tá. Que barato! Tu desvia, irmão. Tu não vai me acertar. Não vai me acertar. Toma! É só eu jogar no contrário do que eu play, mano. Ai, ai! Easy! Como o do Numo. Como o do Brothers. Derrotados! Otários! Meu Deus! Foi fácil! E agora? Ah! Não! Eu não sei essas controles! LRB! LRB! Esse? Ah! Ah! What the fuck? Bom show, Crash! Bom show, Crash! Os irmãos Komodos, obviamente, precisaram de seu metal. Mas agora não é o tempo para ficar comenta. Hã? 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 Tá. Aqui que tá tudo molhado. Plant Food. Comida de planta. Aqui que tá tudo molhado. É a fase aquática só. Easy. Ai! Morri. Tá. Tô precoce. Vou dar. Ah! Não dá, não. Tô precoce, tô precoce, tô precoce. Não vou tentar mais. Vou ir agora na manha. Ai, ó. Quem tem pressa... É pressador. Pula, pula, pula. Por que que não pula? Ué! Por que que não pula? Será que tem como mandar aqui cada monster nesses bichos? Vou pular mais alto. Será que é isso? Agora foi. Hã? Agora eu sei. Exatamente o que fazer. Vou recomeçar. Poder contar com você. Por que que eu passo isso? Ai. Calma. Não, 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 não. Calma que eu sei exatamente o que fazer. Agora eu sei! Beleza! Vou morrer Tem um timer ali do lado Calma 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 Foda-se Eu passei Ah! Não passei não Esse timer é também atrapalhante Vai estar de boa porque agora Agora eu sei Agora eu sei Exatamente como andar de skate Toma Vou entrar nesse join aqui Ganha mais vida que eu tô Na fome da fome Isso aqui não era pra ficar mais difícil a cada fase que passa Não tá ficando mais difícil Eu acabei de me zicar falando isso? Talvez Agora eu sei Agora eu sei Exatamente como andar de skate Oh Of Style agora Beleza! Eu tenho uma parte que é com ela Andante E a parte com o Agora eu sei Easy 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 Nunca morri nessa fase Três vezes No mesmo lugar Tá mandando Tá mandando Patanam Silwir or later Silwir O que que é Silwir? Era pra ser Sooner Era pra ser Sooner Ela andando Ai Ai Ó Então Atta Agora eu sei Será que se eu cair aqui eu morro? Ok Como é que eu passo nesses negócios? Ok Ai, estou desesperado Agora eu sei Acho que eu abaixei a música demais para ouvir a música do jogo Mas ela começa trilegal Calma 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 É, faltou 6 Não sei quais são essas 6 Falta 6 Abudegar 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 Por um segundo, achei que tinha perdido o Abudegar 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 Cara, como é que quebra essa porra? Esquerda Direita Esquerda Direita Parece que é o caminho certo Vou para a direita Parece também ser o caminho certo Ah, aqui era o caminho certo pra caralho, velho Ah, porra Espera aí Eu não peguei o cristal Caralho Ah, ele afunda depois de um tempo Tá Não Ah, pera aí Eu fui burro Tá, mas como é que eu... É isso? É a forma mais imbecil que eu já achei de fazer o bagulho. Mas ficou duas caixas lá. Alguma delas é disso aqui? Eu me torturo, velho. É uma vida. Não! É uma vida que eu vou perder agora aqui pra frente. Faltou uma caixa. Quatro era do modo bônus. É isso, né? Quatro do bônus e uma daqui. Do normal. O que foi? 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 Esse é de primeira, te liga. De primeira, de primeira. Vou passar de primeira. Foi sem querer, na verdade foi de propósito, pra mostrar que eu sou humilde e que passar de primeira coisa de tchola, tá ligado? Agora eu consigo, ou eu vou morrer aqui. Vou tentar direto. Oh, foi direto. Ah, que isso? Tem uns caras aqui agora. Eu desviei de todas as caixas. Não! Ah, eu levei o bichinho junto. Coitado bichinho. Pega o pistol. Pula, desvia, desvia, cabe o cheque. Filho da puta! Não pegou a caixa. Ai! O que tem essas plataformas ali? Eu não quero saber, mano. Na real. Se foda. Eu quero é que se foda tudo, na real. Ah! Aí, ó. O tempo acabou. Faltou cinco. Faltou cinco Mude. Um Mude. Um Mude. Cinco é um Mude. Essa fase do Ursinho é meio esquisita. Ai, que nojo. Tá, falta Roll to Ruin. Unbeatable. E o Boss. Tá. Próximo vídeo. Eu continuo jogando aqui. Aí eu faço essas três fases e possivelmente a próxima que tem que subir, né? Quantos cristais eu tenho até agora? Treze. São vinte e cinco. São cinco mundos. É. No próximo vídeo eu consigo acabar esse mundo e começar o próximo. Mas é isso aí. Valeu pra... Eu morro afogado. Valeu pra todo mundo que tá assistindo. Valeu. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. Eu vou ficar vendo aqui se ele morre afogado. Deixe o like aqui embaixo. Deixe o like aqui embaixo. Tchau. Tchau. Tchau.